Fala, galera! Aqui é o Vini. Você tá começando mais uma partida? Não, não é uma partida. Não é uma partida, porque hoje não estamos em quadra. Temos bola por aqui em algum lugar, temos aqui uma bola, temos duas bolas aqui, mas isso não é uma partida. Pois é, hoje mais um vídeo diferente, tô aqui com o Lolo. Quanto tempo em cara, entendeu? Já tá bem semidinho aqui, hein? Na verdade, eu vou dar um spoiler aqui, o tempo passou, mas a gente ficou mais novo, né? Ah, entendi. É, então é o seguinte, o Lolo já deu spoiler e o vídeo de hoje é o seguinte. Tá na moda esse filtrozinho de bebê aí do Snap. Todo mundo postando foto, todo mundo tirando foto com esse negócio aí. Não, ressuscitou o Snap e ressuscitou. Ressuscitou, ninguém usa, só tá lá pra fazer o vídeo e postar no Instagram. Coitado, o Snap é o maior fornecedor de filtros do Instagram. Então antes de começar, gente, vocês já viram no título aí, não tem muito segredo. Eu e o Lolo separamos aqui 15 jogadores. Os mais engraçados. Pra ver como que é eles de bebê. Como ficaria o filtro de bebê nos jogadores? Vai ficar, acho que vai ficar parla demais. É um vídeo pra você rir bastante. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. O canal do Lolo tá na descrição também. Tem que voltar a postar vídeo em casa. Não tem vídeo lá, mas... Mas vai lá, se inscreve lá. Quem tiver vindo também, se inscreve no Domini. Isso aí. Isso aí. Tamo junto, vamos pro vídeo, porque é jogador demais. Você já se viu como que é você de bebê? Já? Já não ficou tão bom por conta da barba. Eu vou ver aqui, como é que eu vou ficar de bebê aqui. Vamos mostrar pra galera. Você vai ficar bem, Vini. Vou ver. Ah, eu fiquei fofinho, ó. Ficou fofinho. Fiquei fofinho. Mas vamos lá, vamos ver os jogadores aqui. O primeiro jogador que a gente separou aqui na nossa telona aqui é o Neymar. Vamos ver como ele vai ficar aqui de... Ah, muito bom. Ficou parecendo um Japinha. Ficou um Japinha. Olha lá. Olha lá, tá igual um Japinha. Eu acho legal. Neymar ficou... Não tá igual o filho dele, né? Não. Não tem nada a ver com o filho dele. Mas eu achei legal. Ficou, digamos, fofinho. Papai Cris. Vamos ver se ele vai ficar igual. Papai Cris, vamos ver. Igual um mini robozinho. Eu não... Muda muita coisa não, olha lá. Não mudou. Os traços tá a mesma coisa. Ficou parecendo que ele fez umas plásticas. Uma plástica, esticou. Ficou mais textudo também. Ficou mais textudo. Acho que é porque diminuiu o queixo aqui, assim, a parte de baixo. Verdade. Mas é um cara bonito pra caramba, né? Você tá parando. Eu não sei lá. Você é doido. Futebol e o rosto é bonito. Próximo jogador. Esse aqui eu acho que vai ficar engraçado, ó. Vai. Mas eu acho que pode bugar, porque comigo a barba trabalha. A barba buga, né? Pra você que bugue também. Olha lá, dá uma bugada. Deu uma bugada. Não, mas ficou parecendo um ETzinho. Olha lá. E o nariz aumentou. O nariz aumentou. Mas tirou as duas, ficou com a cara lisinha. Ficou lisinha. Olha a orelha, muito desproporcional. É, desproporcional. Olha. Orelhudo. Não, nariguto e orelhudo. Um ET. É um ET mesmo. Descobrimos o ET dentro do Messi agora. Ele sempre foi um ETzinho. É, sempre suspeitaram que ele era um ET. E agora nós tivemos a confirmação. Agora esse aqui vai ser polêmico. Esse vai. Esse aí, qualquer coisa que envolve ele já é polêmico. É, capaz dele sair da tela com o Tadu, dá um brigado. O nariz, nossa. Ó. Bem, agora nem é polêmico mais. É fofo agora. Não, que respeito que esse jogador aqui me passa. Meu. Olha lá. Olha a carinha dele. Nerdzinho. Não vai? Parecendo uma girafinha. A moral, não vai estar na girafinha mesmo. Acho que está sendo mais engraçado até agora. Está sendo o Imbra, não está? Está sendo o Imbra. Olha lá. Não, não passa medo nenhum. Não, não. Cara de nerd. Agora passa. Não dá para mexer, não. Eu acho que ele é assim hoje, porque eu acho que quando ele era nessa época, que ele sofreu bullying. Sofreu bullying. Acho que ele ganhava demais. Olha lá. A cara de bobo. Sofreu bullying. Olha lá. Ó. Nervoso. Bobo. Vamos ver o próximo jogador aqui. Agora o jogador. Quem vai ser o próximo? Brasileiro. Vamos ver o Fred. Fredão. Vamos ver o meio do stories. Ah, é. Está a cara dele, não está? Ficou. Ficou. É um minizinho o Fred. É, um minizinho o Fred. O nariz deu uma diminuída. Vamos pôr lado a lado aqui, ó. A nariz. O nariz deu uma diminuída. Deu uma diminuída. A barba não bugou. Não bugou a barba. É, acho que ele era assim quando ele era mais novo. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Ficou carinho de beber mesmo. Próximo jogador. Esse aqui eu estou curioso para ver. Esse é mito. Esse é... Pogba. Esse eu acho que vai ficar bom. Vamos ver? Olha lá. Ficou muito. Nossa, está aparecendo... Está aparecendo algum jogador da barba de algum time brasileiro aqui. Eu não estou lembrando, mas se você... Está aparecendo alguém do Brasil. Um brasileiro aqui. Eu nem vou tentar lembrar, Vinho. Mas eu acho que não mudou muito, não. Mudou? Não, não mudou. Mudou muita coisa, não. Só as bochechas ficam maiores, né? Eu acho que esse ficou mais perfeito. Esse ficou mais perfeito. Acho que ficou mais perfeito. O filtro aplicou bem. É, esse eu acho que ficou mais perfeito. Não mudou muita coisa, não. Próximo jogador aqui. Esse aqui que eu sou fã dele. Gabigol. Como que vai ficar? O Gabigolzinho. Mini Gabigol. Olha. A bochecha, Sô. Olha o tamanho da bochecha. Parece que ele está fazendo pirraça lá. Ficou pirraça. O Bicudinho está fazendo pirraça. Criancinha fazendo pirraça. É, olha. Não vai deixar eu ir, não? Então, tá bom. Não quero também mais. Não vai deixar eu brincar de bola. Ele não vai deixar eu brincar de bola? Não quero também mais. Ficou bonitinho. Mudou. Ficou bochechuda e a barba não bugou, não. Ficou um neném de barba. Um neném de barba. Verdade. Próximo jogador com cara de bebê. Luan do Galo. Já tem uma cara. Esse já está com filtro. Já. Já tem o filtro. Já veio com filtro. Vamos ver. Nossa, nasceu uma coisa. Mesma coisa. Não, mesma coisa. Mudou nada. Mudou nada. Só tirou a barba. Só tirou a barba. Falei que já estava com filtro. Menino maluquinho, olha lá. Nossa, mudou nada. Mesma coisa. Até lá, olha. Vamos ver o próximo. O oleiro Vitor. Nós pegamos uma foto mais séria dele aqui. Bravo. É, porque vai ser... Vai ficar uma crencinha. Crencinha nervosa. Ele não se vê nervosa. Vamos ver. Não ficou. Não ficou bravão. Olha aqui. Não, é cara de menino que sofria bullying na escola. Cara de nerd. Cara de nerd. É cara que passava cola pra todo mundo na sala. Passava. Próximo jogador. Nossa. Esse vai ficar pala. Esse vai ser rola. Esse vai ficar pala. Vamos ver. Tô rindo as dava. Olha lá, diga. Nossa. Muito bom, muito bom. Esse filtro é ótimo. Olha isso aqui, senhor. Ficou perfeito. Olha isso. É ele pequeno? Perfeito. É ele pequeno. Muito bom mesmo. Olha isso aqui, gente. Eu acho que ele tinha essa boca mesmo. Sorriso é o mesmo. Já nasceu assim. Já nasceu assim. De cabeludo. Driblando. Próximo jogador. Tá escrito aqui. É um goleiro. Nossa. Caste. Esse aí. Tem a latinha cansada. Vamos testar. Vamos testar. Não. Não. O filtro não pega. Vamos pegar uma outra ford. Aí. Vamos ver. Esse aqui. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Mas acho que era o feio da sala também. Era o patinho feio da sala, não era? Acho que... Olha lá. O senhor escondeu não. Tava cansado mesmo. Gente, a latinha não favoreceu. Desde pequena, a latinha não favorece. Próximo. Engraçado que tem uns que mudam muito. Tem uns que mudam muito. Tem outros que não... Tem outros que parece que é a versão... É a versão criança. Da mesma pessoa. Esse aqui. Nossa. Esse aí, não. Esse não tem situação. Filtro nenhum resolve a história desse aí. Vamos ver. Vamos ver se tava salvado. Não. Olha os detalhes. Não. Vamos até dar uma mudada aqui. Não. É que vai dar um pouco de troço aqui no coração. Nossa. Esse é muito feio. Não, mano. É muito feio. Vamos ver. Não. Faltam até medo de colocar. Estragar meu celular. Depois estraga meu celular. Ah. Olha. Esse mudou muito. Esse mudou pra caramba. Mudou muito. Olha, ele é um homem. Ah, bonitinho. Ficou bonitinho. Não ficou feio, não. Não, mas... O tempo foi judiando. É, o tempo foi judiando dele. É, ficou bonitinho. Ficou feio, não. Eu acho que ele estragou. Foi o tempo que estragou ele mesmo. Esse aqui surpreendeu. Surpreendeu. Ele surpreendeu. Esse já ficou totalmente ferendo. Próximo jogador, que é um menino ainda. Que já vem com filtro também. Aí ele fala, sou um menino. Não precisa de filtro. Vamos ver aqui o menino Mbappé. Como que fica de menino. Bonitinho, né? Ficou bonitinho. Ih, tem cara de bagunceiro? Não tem. Não tem? Que esse menino arteiro... Cara de bagunceiro. O vacalhado da sala. Senta no fundão lá. Que é atasana todo mundo. Aí virou jogador com 19 anos. Foi campeão do mundo. Esse aí, ó. Esse sim, concorrente vai ser melhor do mundo. Esse aí vai ficar bom, viu? Estamos aqui na sala pra ver como que o sala fica de bebê. Vamos ver se vai mudar muito? Eu acho que vai ser tipo Luan. Não, esse eu acho que vai mudar. Vai mudar a barba dele, é mais escura. Ó, ó. Olha. Ó, tirou a barba. Cara de Egipto mesmo. Caramba. Faraózinho. Olha lá. Não, tá parecendo a cara daquele gatinho lá que tem o olho... É, e ficou estranho. Ficou narigudo. Olha, olhão arregalado. Não ficou? Ficou. Porque esse menino que fez bagunça lá e tá com remorso. Os comentários do filho são ótimos. Próximo jogador e último jogador, que vai fazer a final contra o Salah, que fez hat-trick no último jogo aí, mitou. Lucas Moura. Lucas? Lucas Moura, é. Ele tá com filtro de velho. Tá com filtro de velho. Vamos ver aqui o Lucas época São Paulo, vamos ver como ele vai ficar. Olha, ficou muito neném. Esse ficou recém-nascido. Ficou recém-nascido. Acho que ele foi o mais novo. Ficou. Ele parece o mais velho e ficou mais velho. Aqui eu tô 4 anos de idade. Que meninos. Não é? Olha só. Ficou muito neném. Sim, uma criança boladona já. Nossa, olha. Cara, tipo, tomaram a minha mamadeira. É. Esse aí chutava muita barriga da mãe. Verdade. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Olha só, se você quiser que a gente traz mais filtros aqui, né, Lu? Mais filtros. Com mais jogadores aqui. Às vezes, sei lá, quer o jogador do seu time. Mais jogadores brasileiros. Comenta aí. Traz o filtro de mulher do tal jogador. Boa. Tem o filtro de mulher também. Tem o filtro de mulher. O filtro de mulher. Como os jogadores vão ficar lá na versão feminina. Na versão feminina de cada jogador. Será que vai ter jogador que vai ficar gata? Ou vai ficar feio? Tamo junto, galera. Então se inscreve no canal e deixa muito like aí que eu posso trazer mais vídeos aqui. Trago lolô aqui pra comentar comigo. Deixa aí sugestões de assunto também. Tamo junto. Até o próximo tapa. E tem muita novidade no canal. Muito vídeo no quadro. Muito desafio novo que eu criei aí. Tamo junto. Até o próximo tapa. Fui.